E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje eu queria conversar com vocês a respeito do novo recurso do security eu demorei um pouco fazer esse vídeo cara porque eu tenho que trazer algumas informações importantes aqui para vocês a respeito deste novo recurso tá antes de mais nada desce aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos conversar bom é eu testei esse recurso em três smartphones tá atualizei o seguinte o aplicativo de segurança da chão que esse aplicativo aqui jovens ele é um aplicativo muito importante para meu ar porque ele tem ali 60 a 70 por cento de todas as funções da miwai são baseadas no aplicativo de segurança de segurança como o Game Turbo vídeo talbox é dual apps clonagem de apps bloqueio de apps tá fora as privacidades as políticas de privacidade as opções de privacidade e várias outras coisas também são ligadas limpeza de sistema antivírus e várias outras coisas são ligadas diretamente aplicativo de segurança então vou abrir ela aqui vou mostrar para vocês tudo isso aqui é ligado aplicativo de segurança ocultar apps caixa de ferramenta de vídeo privacidade Game Turbo dual apps segundo espaço teste de rede uso de dados de bloqueio resolução de problemas limpeza de WhatsApp tudo isso é baseado no aplicativo de segurança eu achava que aplicativo de segurança ele poderia ter aí uns 150 300 Mega mas ele só tem 64 megas 66 mas a questão não é essa tá a questão é um novo recurso que ele liberou que chama Smart Talbox tá então o que acontece é esse recurso aqui ó de você abrir tipo uma tela Edge na lateral do smartphone a gente tem na Samsung a tela Edge né é um recurso interessante e eu acho que você quer meio que um recurso só que o que que acontece aqui na tela Edge da Samsung você abre os apps no Samsung mais novos você abre uma meio que uma divisão de tela aqui você abre a janela flutuante usando o próprio aplicativo tá vendo usando o aplicativo você pode abrir todos os aplicativos que dão suporte janela flutuante vão estar aqui tá ó tá vendo tá vendo abriu LinkedIn aqui tá vendo então todos os aplicativos que tem suporte janela flutuante vão abrir nesse atalho você ele como é que eu ativo esse atalho no meu smartphone bom você vai baixar o aplicativo de segurança vou deixar na descrição e é só fazer a instalação dele fez a instalação você vai vir aqui em configurações vir até recursos especiais e aqui em caixa de ferramentas de vídeo ele vai mudar todo o layout vai deixar o layout assim agora tá em inglês tá uma questão que muita gente me pergunta é relacionado ao aplicativo está em inglês o que que acontece jovens quando o aplicativo está é extraído da MIUI China ele não traduz na MIUI Global certo só se você tiver usando aquele método de tradução da conta da Beta China e tiver usando a Beta China ele traduz lá mas instalado na MIUI Global que é o caso meu aqui que eu estou usando Global estável do Mi 10T Lite é eu vou usar ele em inglês tá para ativar o recurso você vai ter que ativar essa opção always show mostrar sempre e aqui ele tá dando uma préviazinha de a gente como é que funciona ó bom jovens agora é a questão tá eu testei em três smartphones meus aqui são os três que eu tenho aqui é o Mi 10T Lite Redmi Note 8 e o Redmi Note 10 ok eu já tava até gravando o vídeo o primeira versão do vídeo eu já fiz uma gravação só que ele não ativou eles ambos os smartphones Redmi Note 10 e o Redmi Note 10 e o Redmi Note 8 não ativaram esse recurso eles ficaram na mesma versão do vídeo toolbox antiga eles não atualizaram o recurso certo atualizaram o game turbo atualizaram o vídeo toolbox mas não ativaram o Smart toolbox certo então é muito importante eu tá falando para mostrar para vocês aqui que no Redmi Note 8 e no Redmi Note 10 esse recurso não foi ativado lembrando que o Redmi Note 8 estava usando a MIUI 12 com Android 11 tá e o Redmi Note 10 pausandro tá usando a MIUI 12.5 no Android 11 no Android 11 já no caso do meu Mi 10T Lite aqui eu estou rodando a MIUI 12.5 em Rensed Edition eu não sei tem alguma coisa a ver tá então fica o aviso aí para vocês que estão usando a MIUI 12.5 em Rensed testa coloque esse aplicativo e vê se funciona essa a essa esse recurso do Smart toolbox tá e coloca nos comentários comentários para mim aí se funcionou que vai ajudar outros usuários a estarem fazendo instalação e testando seus aparelhos então vou repetir Redmi Note 10 MIUI 12.5 Android 11 não funcionou esse recurso Redmi Note 8 MIUI 12 Android 11 também não funcionou Mi 10T Lite MIUI 12.5 em Rensed Edition Android 11 o aplicativo funcionou ok então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau